Mas agora a gente fala sobre o mercado imobiliário, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Pedro Provezano, ele que é da imobiliária Provezano, é o nosso entrevistado do dia, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, da importância de se ter um corretor de imóveis, um profissional correto para fazer aí as negociações. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores dessa casa, é um prazer estar aqui com você e a gente vai falar um pouquinho dessa máquina que faz parte também do mercado financeiro em geral, do mercado imobiliário e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, sem dúvida é imprescindível ter a presença desse profissional ímpar do mercado, que é o corretor de imóveis, na hora de você fazer a transação imobiliária, seja ela na compra, na venda, na alocação, por que ter a presença desse profissional? Até porque esse profissional, ele hoje é capacitado, ele tem toda uma postura, ele é um profissional treinado, estudado e que hoje, tá gente, é amparado aí por dois conselhos, por dois órgãos, hoje nós temos o nosso órgão aqui estadual e nós temos um conselho federal que é o COFES. nosso conselho aqui do Mato Grosso do Sul, que é o CRES, tá, MS, dirigido hoje pelo presidente nosso, que é o Eli Rodrigues e também pelo conselho federal, que é dirigido hoje, né, pelo João Teodoro. Esses dois conselhos, eles conseguem regular essa atuação do corretor de imóveis, como trabalhar, como funcionar e como prestar essa prestação de serviço ao cliente. Então, na hora de você negociar, é muito importante você passar por esse profissional, porque quando você faz um negócio particular, aquele negócio que eu vou fazer sozinho, vou economizar, vou evitar de pagar comissão, pagar o que, na verdade, nós chamamos de honorários, então você, às vezes, pode correr um risco. Às vezes, um vendedor que tá se passando por um vendedor e não é um vendedor, às vezes, tá passando por um comprador que, às vezes, não é o comprador, a especulação do imóvel vai girar, de repente, a pessoa vai passar por uma situação que vai passar uma informação que não é verdadeira. Pois é, a gente já viu casos, inclusive, de pessoas que perderam dinheiro comprando imóvel, pagou, não recebeu o imóvel até hoje, teve prejuízo. Exatamente. Porque comprou de uma pessoa que não era corretor. Pessoas que, ah, eu vendo, eu tenho uma casa, faz rolos, rolistas, que a gente chama, as pessoas ficam no prejuízo, né? É muito fácil de golpe, né? Então, assim, qual é a função do corretor em si? É veriguar todas as informações para fazer o melhor negócio acontecer com toda a capacidade e veracidade que representa aquela situação. Então, o corretor tem que ter a obrigação de checar a documentação. Primeira coisa, o corretor não vende um imóvel sem ver documentação. Eu sempre brinco que faz parte do nosso cotidiano, né, essa situação de você averiguar a documentação. Na verdade, o profissional corretor de imóveis é um profissional bem completo. Ele costuma ser psicólogo, costuma ser um meio de advogado, né? A gente tem que entender um pouquinho de cada coisa, atua no mercado financeiro justamente para evitar, né, que você faça uma transação que depois não vai ter efeito. Uma coisa, por exemplo, que o corretor pode sofrer é uma penalidade criminal, tá? Então, o corretor que está vendendo um imóvel e ele esconde uma informação, um vício oculto do imóvel, um problema que existe no bairro, na região. Então, o corretor está capacitado para informar a esse, seja negociante, comprador ou vendedor ou locador, enfim, o que está acontecendo no imóvel naquela região. É um profissional muito completo. Pois é, e é importante também, a gente sempre fala isso, dos imóveis estarem, pelas imobiliárias, né, as imobiliárias estarem responsáveis por esses imóveis, né? Porque a gente já viu tanta gente que fala, ah, não, eu mesmo vou alugar, depois fica com prejuízo. O inquilino sai, deixa o imóvel todo deteriorado e aí é complicado, né? Veja bem, uma coisa que a gente precisa aprender e entender. O corretor de imóveis, tá? A imobiliária que você contrata, ela, na verdade, ela é sua parceira. A função da imobiliária e do corretor de imóveis hoje, o mercado está se adaptando a isso, está mudando a mente das pessoas para entender isso. Nós somos parceiros seu. Nós não queremos ganhar dinheiro acima do valor, nós queremos ganhar o que é justo, o que é honesto, o que está dentro do combinado, mas a imobiliária, ela vai trabalhar em parceria com esse vendedor, com esse comprador e com esse locador, principalmente nos negócios relacionados à locação. Porque, por exemplo, quando você aluga particular, você passa por todas as chateações que acontecem no imóvel, você pode passar por situações que você acaba confiando e não acontece, né? Um combinado, depredação do imóvel, problemas com alocação de recebimento de valores. Então, a imobiliária vai trabalhar o quê? Na intermediação de ajudar, de concelhar, de fazer um aconselhamento entre as duas partes. A grande verdade é que o corretor de imóveis, ele é um intermediador para que não haja problemas ou, pelo menos, minimizar todos os problemas que podem acontecer. Na verdade, a gente antecede. Então, por isso que é importante o corretor estar na negociação, por quê? Ele vai averiguar, primeira coisa que eu estou dizendo, checar a documentação. Depois, ele vai averiguar a situação de como está o imóvel, como vai ser feita essa entrega, como vai ser feita essa vistoria. Então, o cliente, ele vai participando da negociação mais robusto, mais tranquilo, porque ele já vai evitando problemas. É como se fosse, né, a gente vê aí o profissional hoje, que trabalham hoje com aquela questão dos carros, quando você compra e troca. Como chama aquele profissional dessas autoescolas que eles fazem, despachantes? Já viu o despachante? Você não precisa ir lá na fila do Detran, você não precisa pegar a documentação, ficar lá esperando. Você entrega na mão do despachante, ele se torna o seu conselheiro ali naquela situação, o seu consultor. A mesma coisa é o corretor de imóveis. Muitas vezes as pessoas não têm condições de ir na prefeitura, cartório, demorado, tempo, fila, burocrático, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem visto aí, o mercado está se adequando à digitalização. A gente consegue hoje fazer muitas coisas através do digital. Mas essa função do corretor de estar negociando frente às empresas, seja ela privada ou pública, ainda é imprescindível. Você falou até da questão do imóvel em bairros. Outro dia até conversando com uma senhora, falando dessa questão dos alagamentos nas ruas. Ela veio de Aracatuba, comprou o imóvel e a gente sabe que a pessoa que quando quer vender seu imóvel, ela fala que é a melhor coisa. Não foi por imobiliária que ela comprou esse imóvel e alaga toda a casa dela, enche a casa de água. E tem isso. Então, quando você está numa imobiliária, a imobiliária vai explicar se ele tem problema, né? Tem tudo isso. Ela precisa de pontuar essa situação, até porque é passível de responder civil e criminalmente esse corretor de imóveis ou essa empresa imobiliária. Agora, a empresa imobiliária, ela tem um pouco mais de robustez no sentido de a gente oferecer um pouco mais de estrutura, uma equipe ali pronta para atender. Eu não sei se eu posso fazer um comercial aqui da nossa empresa, né? A Provenzano Imóveis aí está aí no mercado mais de 10 anos, trabalhando com locação, venda, compra e vai ser sempre um prazer receber nossos clientes e amigos. Então, a gente, na hora de oferecer o serviço, ah, mas eu estou pagando honorários, estou pagando comissão, muito caro. Não, não é caro. Presta atenção no que você está pagando. Agora mesmo eu ouvi você falar sobre o açougue, né? Paga pelo serviço e realmente você está pagando ali pelo serviço, mas está sendo bem executado. Então, procure escolher legal esse profissional e outra coisa, gente, sempre, nós estamos com a campanha, tá? Do Cresce, eu sou delegado também do Cresce, nós estamos com a campanha a nível estadual, gente, procure corretor de imóveis com Cresce, tá? O Cresce é aquela carteirinha que vai dar habilidade ali com a numeração para esse profissional exercer o seu trabalho, tá? A gente não pode sair comprando também com pessoas que se intitulam como corretor de imóveis. Eu sempre digo uma coisa, quando você quer fazer alguma ação que é passível de, né, ir para um fórum, uma justiça, você procura quem? Um advogado. Você não procura uma pessoa que entende de lei, você procura um advogado, ele tem que entender, ele tem que ter OAB, você quer ir num médico, você não vai procurar uma pessoa que não tem CRM. Então a mesma coisa é o corretor de imóveis. Por que você quer, né, às vezes, evitar uma comissão, quer meio que tentar burlar um pouco o sistema e pega um corretor que não tem uma carteirinha que a gente chama até um nome bem antigo, né, e o sugestivo picareta? Por que, né, pegar esse camarada? Por que passar pelo vizinho? Não, eu vou deixar com o tio minha casa, eu vou embora e vou deixar com o tio, com o irmão, com a vizinha. Às vezes você vai acabar comprometendo o trabalho dessa pessoa, aumentando o trabalho dela, que ela já é atarefada. E a empresa imobiliária está te esperando ali para isso, para ser o seu parceiro. É o que a gente falou da questão do aluguel, por exemplo, né, quantas pessoas às vezes têm prejuízo, deixa o seu imóvel aluga por conta própria, a pessoa sai, deixa o imóvel em péssimas condições, a gente vê muito isso, né, Pedro? Muito, bastante. E aí é o seguinte, eu costumo até brincar um pouquinho, tá, gente, quem trabalha com locação, a gente brinca assim, a gente trabalha com loucação, que realmente é uma loucura, né? Na verdade, a locação hoje, qual que é o maior desafio? É intermediar, tá, o relacionamento das duas partes, porque a gente às vezes tem que se passar, né, a situação toda no macro, fazer a pessoa entender que não é só daquela forma que ela pensa, que é correto. Onde eu quero chegar com isso? Às vezes a gente tem que acabar intermediando assuntos pessoais relacionados ao imóvel. Às vezes a pessoa deixa o imóvel com locação e conta, gente, é o seguinte, quem mexe com locação é muito bom o investimento, mas você tem que ter certeza na sua cabeça de uma situação, pode correr risco da pessoa não poder pagar aquele mês. E às vezes o proprietário conta com o dinheiro, aí ele fica bravo, ele não aceita, e às vezes a pessoa não tem condições de pagar. E aí, aonde entra a parte da imobiliária? Tentar negociar, receber dessa situação, lógico, amigavelmente, dentro da lei, dentro da procedência, tem que ser feito. Então, assim, a imobiliária, na verdade, é como eu estou dizendo, ela vai ser uma parceira na intermediação dos assuntos. Ah, choveu, estragou e molhou tudo a minha casa. Qual de quem que é a culpa? A culpa é do locador, do locatário? A gente vai intermediar. Não, o problema é estrutural, é do locador. Não, o problema houve porque não houve uma manutenção na calha. Então, é do inquilino. Está no contrato? Está no contrato? Também tem tudo isso. Exatamente. Então, é essa intermediação que nós vamos fazer para que tudo aconteça amigavelmente. Agora, eu tenho uma situação. Eu costumo dizer o seguinte, você evita pelo menos 50% de problema na contratação. Então, você, corretor, colega corretor, colega imobiliária parceira aí, cuidado na hora da contratação, principalmente para a locação. A gente não pode sair locando para qualquer um. Essa, infelizmente, é a situação. Você precisa analisar esse cliente. Você precisa tomar respeito com esse locador que está te contratando, porque, na verdade, você passa a ser, até naquela situação, como um contratante. Então, a gente precisa ver tudo isso. Para quê? Para evitar um problema judicial lá na frente. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que fazer todas as tentativas possíveis e impossíveis amigáveis. É onde entra um pouco da psicologia, né? De chamar, de conversar, tomar um café, entender, ver o que a pessoa está passando, relacionar esse problema e repassar a outra parte para poder conscientizar ela. E aí, não deu certo. Acabou a situação que realmente explodiu e nós não conseguimos intermediar. Aí é uma via judicial. E a imobiliária participa disso? Lógico que a imobiliária participa disso. A imobiliária vai poder participar te representando no fórum, você é locador. Então, assim, hoje, o melhor meio para você fazer a negociação do seu imóvel, para você estar relacionado aos seus benefícios, aos seus investimentos, é para ter um corretor parceiro, uma imobiliária parceira. Seja para alugar ou para a venda também, que é uma burocracia, né? Você é imprescindível. Exatamente. E como que está o mercado imobiliário para esse ano? Pedro, qual é a avaliação que vocês fazem? Como que está o setor de vendas, locação? Está parado? Está bom? Bom, é uma boa pergunta, né? É uma especulação. Nós estamos no meio favorável à pergunta disso. Nós iniciamos agora, estamos passando o dia 15 de fevereiro. Gente, é o seguinte, nós temos aí uma elevação de vendas muito boa, tá? Desde 2020, o mercado tem reagido muito bacana, muito bem. Inclusive, é uma situação que a gente ficou assim, né? Uma vez até dei uma entrevista aqui de queixo caído. A gente não imaginou aonde íamos chegar com a pandemia. A explosão da pandemia trouxe uma reviravolta no mercado imobiliário muito louca. Então, assim, houve vendas absurdamente, valores de VGV, tanto do mercado alto, médio, popular. Então, a pandemia forçou as pessoas a saírem das suas casas, mudarem, conquistarem outros lares. O home office ficou muito marcante, né? Então, as pessoas precisaram mudar o espaço delas e isso fez com que esse mercado girasse mais. Bom, 2020, 2021, 2022, mercados bons, 2023 não será diferente, tá? A única coisa que eu gostaria de dizer, o que a gente percebe é que não vai mais haver elevação de preços, tá? A gente percebe que não vai haver elevação de preços dos imóveis. Mas elevação, vai ser considerável essa linha aí, tá? De venda, o mercado vai girar, o mercado tem acontecido boas vendas. E, principalmente, hoje, no médio e alto padrão, incluindo também o popular. A gente tá aí com o mercado Minha Casa... Minha Casa Minha Vida que vai retomar, né? Retomou esse nome, né? Minha Casa Minha Vida. Tinha sido mudado pra Casa Verde Amarela no governo de Bolsonaro. E agora volta ao mesmo nome do princípio, né? Do governo Lula. Bom, nós estamos em transição de governo. Isso é uma situação que dificulta um pouco o mercado. O mercado 2023, nós estamos, assim, vendo que ainda tá... Desculpa. Nessa transição, né? Tendo essa dificuldade de retomada, são ativos políticos que ainda estão interferindo nisso. Esse é um ponto. Um segundo ponto que ainda dificulta um pouquinho é a taxa Selic, tá? Gente, taxa Selic é imprescindível pro mercado imobiliário. Ela anda, o mercado imobiliário caminha junto com ela, tá? O que a taxa Selic faz? Hoje, que tá em torno de quase 14%, 13... Tá alta, né? Tá 13,75. Tá muito alto. Nós chegamos a 2% na época, em 2021, né? No auge da pandemia, a gente tinha que até fazer uma camisa. Esses dias eu ouvi alguém falando isso, eu achei muito importante. Eu vivi a taxa Selic a 2%. Nunca houve isso. A menor taxa de todos os tempos. E agora a taxa Selic também é um ativo que, infelizmente, ainda está forçando as pessoas a não financiarem, porque os juros estão elevados. Conforme ela tá aumentando, ela vai dificultar essa questão aí do financiamento. Tem perspectiva de ficar menor essa taxa? Tem. Nós temos uma perspectiva de chegar a 12,25 até o final de dezembro. Se isso acontecer, já reduz bacana na hora de você fazer o financiamento. Então, esses dois agravames aí que ainda dificultam. Mas, por exemplo, aquele portal Zap Imóveis, que vocês devem já ter acessado, fez uma... Não, fez uma... Eu vou citar eles aqui porque eu acompanho muito eles. Eles fizeram uma pesquisa em setembro do ano passado, perguntando, né? Qual era a vontade de você mudar de casa ou comprar um imóvel? E o que você achava da casa? 95% da pesquisa apontou que a casa, que o imóvel ainda é o maior bem da população brasileira. Ainda é o maior bem daquela família que tá se formando. E com certeza, né? Todo mundo precisa do seu lar, precisa da sua casa. E de cada três, um a cada seis meses vai ter que mudar... Ou melhor, perdão. De cada um, de três, eles vão mudar dentro de seis meses. Ou seja, é um mercado muito promissor ainda. Nós temos um déficit habitacional muito grande ainda no país. Então, a gente tem essa tendência de crescer. Eu não vejo outra forma para o país no sentido de negatividade, de que não vai crescer. Vai crescer muito, tá? É lógico que dentro dessa situação é um pouco menor em relação aos financiamentos. E aí tem mais um passivo, que é o seguinte. Hoje, tá desde 2020 também, a gente tem percebido um aumento muito corrente de saques da poupança. As pessoas que tinham dinheiro na poupança estão sacando dinheiro e estão comprando imóveis, tá? Ou seja, imóveis à vista. Por quê? Porque o ativo fixo, ele é mais fácil de você não perder dinheiro. Com todo esse cenário político, pode ser que, infelizmente, o seu dinheiro não ganhe valor na poupança. Então, é a hora que as pessoas pensam, eu vou sacar e vou fazer um outro tipo de investimento. E, com certeza, o imóvel, seja ele terreno, casa, ele sempre foi e sempre será um dos ativos com mais capacidade de rentabilidade e de saída na hora de você fazer a negociação. Com certeza. Pedro, a gente quer agradecer pela tua presença. Muito obrigado. A gente poderia ficar aqui o tempo inteiro, né, falando do mercado imobiliário, que a gente vê que você entende bastante aí do assunto. É importante a gente sempre falar, alertar a população. A gente sabe que aqui em Três Lagos também existe um déficit habitacional muito grande. Bastante. E é uma cidade que está em expansão, tem a previsão aí de novas indústrias, inclusive a retomada da UFN3. Isso tudo deve impactar muito no mercado imobiliário, né, Pedro? Você viu que eu só falei só do mercado nacional. A nível regional, Três Lagos, eu digo que aqui é a terra das oportunidades. Três Lagos tem muitas oportunidades, o déficit é muito ainda e nós temos como crescer, porque tem bastantes investidores na cidade, tem muitos empreendedores e a gente sabe que a cidade vai dar uma alavancada muito legal esse ano também. Obrigada, Pedro. Eu agradeço. Obrigado, pessoal.